Sete horas, quarenta e dois minutos e estamos de volta aqui com o nosso Panorama noventa e cinco nesta manhã de sexta-feira, dia trinta e um de janeiro do ano dois mil e vinte. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a festa que vai acontecer aqui em Caicó, segunda-feira, a inauguração da cento e dois ponto seto, inclusive com show aí, show gratuito, com várias atrações, Padre Antônio Maria, Rodolfo Lopes, Banda Feras, Padre Nunes, Cavaleiros de Cristo, muitas atrações bacanas que estarão aqui em Frenta Rádio, inclusive um show legal na próxima segunda-feira. Panorama noventa e cinco apresenta Check-Up no rádio. Nosso tema de hoje do quadro Check-Up no rádio com o Dr. Robson Góes, médico veterinário, é esporotricose em gato. Dr. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. O que é esporotricose? Veja só, esporotricose é um fungo, tá? Esporotrix, principalmente hoje no Brasil, o brasiliensis, já que existem outros tipos também, que é uma doença, é uma zoonose, que é uma doença que passa dos animais para o ser humano, como também pode passar do ambiente diretamente para o ser humano. O que é que está acontecendo, Marcos? Em virtude de um surto que está acontecendo no Brasil todo, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, no estado da Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, está um alarde muito grande dessa doença, está uma zoada muito grande nas redes sociais. Recentemente, o estado do Rio Grande do Norte lançou um alerta de esses casos de esporotricose, que seria um surto de esporotricose, que está acontecendo principalmente na capital do estado e na região metropolitana, aí na cidade de Natal, Ceará Mirim, Macaíba, Parnamirim, principalmente, já até indo para Santo Antônio Salto da Onça, também tem um caso. E as pessoas estão culpando bastante os gatos nesse meio, nesse alarde que está fazendo nas redes sociais, fazendo com que as pessoas abandonem esses animais na rua, ou façam crimes colocando veneno e fazendo coisas barbáreas, que esses animais não têm culpa quanto a esse problema. Então, eu acho que achei importante, fui até procurado ontem por pessoas para a gente estar abordando esse tema hoje no rádio, justamente para explicar o que realmente é a esporotricose, como é a forma de transmissão e orientar melhor a população, já que um dos objetivos desse programa é trazer informação aos nossos ouvintes, Marcos. Agora, aqui na nossa região, nós temos, é comum ter casos de esporotricose em gatos? Marcos, veja bem, aqui em Caicó, eu, pelo menos na clínica, a gente ainda não identificou, não fez o isolamento laboratorial de esporotricose, tá? Nem tampouco tem notícias na região do Ciridó. Posso ser que já tenha ocorrido algum caso confirmado laboratorialmente por algum colega, mas ainda não foi notificado. Acredito eu que, como é uma doença hoje de notificação, se já tivesse existido, com certeza todo mundo já teria sabido, já que o alerta teria sido feito para os profissionais da área. Então, ainda não tem, eu vou dizer ainda, porque acredito eu que vai chegar, ainda não tem casos de esporotricose aqui na cidade de Caicó ou na região de Ciridó, Marcos. Como é que é o tratamento? Existe cura? Existe tratamento? Existe sim. Vamos logo para, eu vou começar explicando o que seria, onde está o fungo, né? Então, a esporotricose é um fungo, ela é mais conhecida como a doença do jardineiro, já que esse fungo, ele fica na terra, né? Ele fica ali em contato com madeiras em decomposição e as pessoas que manipulam com areia, com terra, elas vão ali em virtude de alguma microlesão na pele, uma furada de um espinho, uma lesão em uma pedra, em alguma coisa, que abrir uma porta de entrada na pele, esse fungo, ele vai se instalar, né? E causando lesões na pele, ulcerativas que muitas vezes não cicatrizam. O porquê que o gato, Marcos, e o cachorro, mas principalmente o gato, ele está bastante falado quanto à questão da transmissão da esporotricose? Porque o gato, ele tem o hábito de cavar a terra para enterrar ali a urina e as fezes e nesse hábito dele cavar, ele fica com, se tiver fungo, o esporotric, se ele tiver ali na terra, ele vai ficar nas unhas. E o gato, quando você vai manipular o gato, ele tem o hábito de lhe azunhar ou de lhe morder, já que também na boca, ele pode, em virtude da lambedura das patas, ele pode ficar com a presença do fungo na boca. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. A facilidade da transmissão, da disseminação da doença através dos felinos, é em virtude desses hábitos, tá? Aí, o que é que acontece? Esses animais, eles, ao serem identificados com a esporotricose, que vai ser feito o diagnóstico laboratorial confirmatório, através de uma cultura, né, de um exame de isolamento desse fungo, aí você inicia-se o tratamento com itraconazol, que seria uma medicação, podendo esse tratamento se estender por dois, três meses, até um ano, né, até um ano, esse tratamento. Então, a dosagem, isso aí vai ser a critério do médico veterinário, tá? E o que é que vai acontecer também, se existia a isolamento disso? Aí você vai ter de queimar todos os utensílios, os brinquedos, fazer uma desinfecção dessa área onde esse felino está instalado, tá? Pra que diminua, assim, a disseminação desse fungo. O tratamento no ser humano também é feito dessa mesma maneira, aí a critério do médico, né, do dermatologista, que provavelmente vai estar acompanhando esse caso. Agora, o que eu quero, Marcos, aqui trazer essa informação pra os ouvintes, é que não é você pegar e jogar esse animal que muitas vezes está com a ferida de pele na rua, não é você pegar esse gato, ficar com receio de ter gatos na sua rua, isso tá errado, pessoal. O animal, ele é vítima. Também, do mesmo jeito que o ser humano vai ser vítima, se contrair a esporotricose, os animais também são vítimas, né? Então, as políticas públicas de controle populacional, aí através das castrações, o controle populacional por parte das pessoas em fazerem as castrações dos seus animais, vai diminuir essa superpopulação de felinos que apresenta-se a cada dia crescente na nossa cidade, na nossa região e no Brasil. Então, não há necessidade de, por exemplo, sacrificar o animal que exige com a doença? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Existe tratamento pra doença, o animal fica curado, né? Com o tratamento. O que precisamos é ter o cuidado, né? E a atenção de estar identificando esses animais que, porventura, possam ter sintomas de esporotricose, pra ou encaminhar pra o centro de controle de zoonose, ou levar pra um médico veterinário pra que seja feito o tratamento e o acompanhamento adequado de cada caso, Marcos. Agora, você já falou sobre isso, mas só pra deixar bem mais claro, como é que a gente consegue identificar a olho nu, por exemplo, que um gato tem os esporotricose, ou só numa clínica veterinária que essa causa é diagnosticada? A olho nu, você pode identificar que ele tem feridas de pele, tá? Mas nem toda ferida de pele é isso. Nem toda ferida de pele é esporotricose. Veja bem, feridas de pele, o animal pode ter uma infecção bacteriana, ele pode ter uma sarna, ele pode ter uma escoriação, porque ali ocorreu um processo irritativo, ele começou a coçar e ali deu uma lesão de pele, né? Por uma escoriação pelas unhas. Existem várias causas de lesões de pele. Mesmo que o médico veterinário examine clinicamente, ele não vai poder dizer que aquela lesão de pele daquele gato é esporotricose, porque só através do exame de cultura daquela região ali onde está afetada, é que você vai poder isolar e identificar que aquilo ali é um caso de esporotricose, Marcos. É um tratamento demorado? É um tratamento demorado, ele pode durar de dois meses, seis meses, podendo se estender até um ano de tratamento para esses animais que estão acometidos. E se pega no contato de animal com animal? Pode pegar em virtude das brigas, Marcos. Gato, ele tem o hábito, principalmente nessa questão de briga pela fêmea, né? Que está no cio ou pela delimitação de território, eles têm o hábito de brigar, não apenas de morder, mas também de azunhar durante a briga. E nessas brigas é onde ocorre aí a transmissão da esporotricose. Inclusive, é uma doença que passa do gato para o ser humano? É uma zoonose, é uma doença que passa do gato para o ser humano. O cão também pode ser acometido, né? Pode também passar do ser humano para o gato. Se ocorrer uma lesão de pele no gato e o ser humano tiver a esporotricose na pele, também pode ocorrer essa transmissão, tá? Ela ocorre principalmente do gato para o ser humano. Agora, os gatos que são domiciliados, os gatos que têm o hábito de cavar ali nas caixinhas de areia higiênicas que têm, né? Diminui consideravelmente a probabilidade, gatos que são castrados, as fêmeas e os machos que são mais domiciliados, que não saem tanto de casa, que não brigam tanto na rua, né? Aí esses animais, diminui a possibilidade desses animais serem contaminados pela esporotricose. E quando passa para o ser humano, os sintomas são os mesmos? Feridas na pele, por exemplo? Isso. Ela tem várias formas no ser humano. Inclusive, tem umas formas que elas vão se estender a formas mais graves no sistema linfático, pode ir para o sistema respiratório e pode até acarretar a morte do ser humano. Inclusive, no estado do Rio Grande do Norte, tem um caso confirmado de óbito em virtude de esporotricose. Mas aí é mais se a pessoa não tiver cuidado, ela principalmente apresenta ulcerações na pele, feridas de pele e que se você não tiver o cuidado de procurar um dermatologista para que possa ser feito o tratamento adequado. A esporotricose atinge apenas os gatos? Não. Ela pode também acometer cães em menor intensidade, em virtude desses cães não terem os hábitos de estar mexendo tanto com terra como os gatos têm. E também os cães não brigarem tanto quanto os gatos brigam. Na questão de delimitação de território, como também na briga pela reprodução. Como é que a gente consegue, por exemplo, evitar essa transmissão? Quais são os cuidados? Primeiro é a higiene. O primeiro cuidado é a higiene. É você manter... Tanto... Vou falar primeiro para os animais. Primeiro você ter o seu gato com areia higiênica, com um local para ele fazer as necessidades de urinar e defecar. Você manter ele sempre o ambiente limpo onde ele está. Se possível, você castrar esse animal para evitar que ele saia de casa e brigue por território ou brigue por reprodução e, consequentemente, se contamine. Isso aí são os principais cuidados. Se apresentar alguma lesão de pele, você procurar uma unidade de centro de controle de zoonose ou você procurar um médico veterinário para fazer os exames necessários desse animal. E para o ser humano é manter a higiene, Marcos. Se você vai manipular um gato, você ter o cuidado de usar luvas, você ter o cuidado de, se for arranhado, fazer a limpeza do local, usar álcool nas mãos para poder evitar a contaminação desse fungo através das mãos. Quando for mexer em terra, em canteiros, em plantas, em jardins, usar luva para evitar essa contaminação. Então, isso aí são os cuidados que você tem de ter. Lembrando que os animais são vítimas, pessoal. Não vamos estar botando culpa em gato ou em cachorro. Eles são vítimas do mesmo jeito que o ser humano está sendo vítima desses casos de esporotricose. Então, essa questão de estar abandonando animal na rua, de estar levando animal para fazer eutanásia em centro de zoonose, porque ele tem esporotricose, isso aí é um crime. Tem algo aqui chegando, vamos ouvir. Marcos, meu amigo, bom dia. Bom dia, doutor Robson também. Tudo bem? É Joaciba, é. Tudo bem? Nós fomos a Natal, eu e a família, semana passada. Nós saímos na sexta-feira e voltamos na segunda. Nós passamos dez dias. E lá em casa tem um gatinho. Está certo? Um gatinho deve ter um ano, mais ou menos. Esse gato, à noite, ele sai da casa, sai e volta. Tudo bem. Então, o gato não é de morrer de fome, nada, né? Então, ficou muito comer e muita água no muro. A casa ficou fechada porque ele tem acesso por cima de casa. Está certo? Esse é um ponto. Outro ponto. Nós chegamos na segunda-feira. Ele estava na área da casa. Estava fora na área. Quando chegou com a minha menina, pegou. Ele ficou miando muito, miando, miando. E ela viu que ela disse, os olhos desse gato estão estranhos. Estão estranhos. Moral da história, o gato cegou. Cegou. Aí eu fui perceber, na área da casa, estava toda pisoteada dele, tinha xixi em alguns cantos. Resultado. É sinal que ele cegou dentro da área e não acertou sair. Isso é o que eu deduzo. Tá? Eu queria saber, doutor Robson, na literatura, se tem alguma coisa que constrair. Se foi estresse, se foi solidão, se foi a falta. O que poderia ser? Está certo? O que poderia ser? Esse gato, ele está cego. Agora, quando chega na claridade, a pupila dele volta ao normal. Quando vai para dentro de casa, fica totalmente escura, né? Dilatada. O que é que... Teria alguma coisa a dizer sobre isso? Um abraço para o grande Joacim Baer. E aí? Joacim, um abraço. Veja bem, Joacim. Nessas situações, para a gente poder dar um diagnóstico, teria de examinar. Mas a gente pode levantar algumas hipóteses, né? Diagnósticas. Aí, essas hipóteses, elas podem ser, desde uma hipoglicemia, o animal, ele ficou sem se alimentar ali e apresentou um quadro de hipoglicemia. Pode existir essa possibilidade. Como também pode existir a possibilidade de um quadro de envenenamento. É comum apresentar esses animais com quadros de hipoglicemia ou quadros de envenenamento, apresentar problemas visuais, né? Carretando aí quadros de cegueira e que só vai poder você fazer um diagnóstico mais preciso aí fazendo os exames necessários e fechando esse diagnóstico. Como também até a deposição de imunocomplexo aí nesse olho também pode acarretar. Então, são várias as possibilidades. Minha orientação é que o amigo leve para um médico veterinário para que possa fazer os exames aí na visão desse animal, os exames necessários, bioquímicos, hemogramas e fechar um diagnóstico, podendo até esse quadro ser reversível, Joacir, desse problema de visão dele hoje. Doutor Robson, o que é que eu faço com minha cadela porque ela não pode ver roupa em cima da cama ou em qualquer lugar que ela carrega para o muro? Eu já não sei o que fazer. É não deixar ela entrar em casa. Isso aí é um hábito que ela tem por questão de brincar. Tem várias pessoas... Para ela é uma brincadeira. É uma brincadeira, Marcos. Para ela é uma brincadeira. Muitas vezes, esses animais usam essa roupa para brincar, para tentar rasgar, para balançar. Mas como é que você muda esse hábito? Existem alguns brinquedos hoje que eles têm a aparência de corda e essas aparências de corda fazem com que ela use esse brinquedo e deixe a roupa de lado. A questão de não deixar entrar em casa foi uma brincadeira. Mas você pode contornar com esses brinquedinhos. Ela deve ser um animal, acredito, que jovem que também com o decorrer da idade ela vai perder esse hábito, Marcos. Doutor Robson tem um cachorro com dois anos e ele só quer comer ração de filotes. Já troquei as rações de cachorro de porte grande e ele não come. É um fila com vira-lata. Quem pergunta é a Roseane. Roseane, é comum acontecer isso. As rações de filhotes, elas são as rações mais saborosas porque dentro da sua composição muitas vezes tem leite em pó então fica bastante gostoso é mais cheirosa. O que você pode fazer, se você quiser mudar realmente é você ir trocando, misturando a ração de filhote com a ração de animal adulto e você vai diminuindo ao longo dos dias a quantidade da ração de filhote e deixando só a de adulto e ele se acostuma sim a comer a ração de adulto. Você pode fazer isso ao longo de 15 dias, você vai diminuindo a quantidade da de filhote e aumentando a de adulto. Mas se ele comer só a de filhote não teria tanto problema é uma ração mais forte ele só vai engordar mais um pouco do que o normal. Mas aí também não teria problema, Marcos. O ouvinte pergunta aí esporotricose é vírus, bactéria ou fungo? É um fungo. É o esporotrix principalmente aqui no Brasil hoje o esporotrix brasileenses. E como é feito o tratamento no ser humano? Você já respondeu, mas só para recapitular. No ser humano usa-se a mesma droga que é o itraconazol que é a mesma droga que trata os animais. Agora isso aí vai ficar essa questão da posologia a questão das dosagens da periodicidade a questão do tempo de tratamento vai ficar a critério de cada médico. Doutor, bom dia. Aqui tem um cachorro quer dizer, moro na cidade e minha menina quando vem traz ele. Porque quando ele vê a gente é uma alegria tão grande e se mija. Eu fico encabulado porque ele se mija todinho. É abraçando a gente aquela alegria e se mijando. Por quê? É normal isso? É normal, Marcos. É a liberação de adrenalina, né? A adrenalina quando ela é liberada e o animal ele muitas vezes faz isso daí porque está com a bexiga cheia e ocorre um relaxamento, né? E aí ocorre essa liberação de adrenalina e consequentemente ele se urina. É normal acontecer isso. Tem mais perguntas? Bom, Robson, bom dia. Eu tenho um cachorro que ele é puto com salsicha. Aí ele ultimamente andava saindo aqui para frente da casa para brincar. Aí eu não sei se ele comeu alguma coisa assim estranha que ele está que nem fosse meio triste e assim que nem ele fica engolhando que nem fosse querendo vomitar só que não vomita é só aquele negócio meio querendo vomitar e sem vomitar nada é só que nem foi se engolhando. Tem a ver assim se foi alguma coisa que ele comeu ou pode ter sido algum sapo que ele possa ter brincado com sapo aqui também já apareceu um sapo e ele ficou assim. Vem como o senhor respondeu aí, por favor. E aí, doutor Robson? Pode ter sido coisa que ele comeu e nessas coisas que ele comeu por exemplo ele engolia um saco plástico e esse saco plástico fica irritando o estômago e nessa irritação do estômago cria estímulo de vômito e ele pode estar apresentando essas características pode ter sido sapo porque o sapo ele além de dar salivação ele também dá características de ânsia de vômito pode ser outra doença secundária aí nós estamos tendo aqui na nossa cidade uma circulação da parvovirose de um parvovírus bastante comum ou nesse período chuvoso e também dá essas sintomatologias de vômito então aí principalmente em filhotes aí para poder fazer o diagnóstico diferencial tem que ser através de exames e de utilização de exames laboratoriais e de um exame clínico doutor robson é médico veterinário ele está na clínica veteripete na rua augusto monteiro 569 no centro de caicó telefone de contato 3421 1263 você pode seguir inclusive no instagram a veteripete instagram.com arroba arroba veteripete doutor robson até sexta-feira até sexta-feira marcos e agradecer as pessoas que estão nos seguindo no instagram é sempre a gente tira dúvidas é esclarece algumas coisas aos nossos seguidores e aos nossos ouvintes obrigado bom final de semana a todos oito